Vem Deus! Batalhando muito e lutando pela vitória Os dias tão difíceis, mas vão se tornar em glória Faça a sua parte que eu te ajudarei Tá na vida sagrada, são as palavras do rei Sem inveja e olho grande irá me derrubar Então não se levante pra tentar me atrasar Cuide da sua vida que o Senhor cuida da minha Pra que te derrubar se fruta pode cair sozinha Vem Deus! Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas tô escrevendo minha história E sei que minha vitória vai chegar em minhas mãos Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas penso sempre exagerando Meus amigos que são poucos Comigo sempre estarão Seguindo a autoridade de Jesus Ao andar com o inimigo, Deus prefiro andar só O teu olho é grande, o meu Deus é bem maior Eu nasci guerreiro e guerreiro vou morrer Sei que me encerro um dia pra ir resplandecer Sempre com humildade e com Deus no coração Uma amizade vale mais que um milhão Juntos na fraqueza eu sei que nós somos fortes Mas eu sei que o dinheiro e voltar lá no meu camarote Vem Deus! Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas tô escrevendo minha história E sei que minha vitória vai chegar em minhas mãos Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas penso sempre exagerando Meus amigos que são poucos Comigo sempre estarão Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas tô escrevendo minha história E sei que minha vitória vai chegar em minhas mãos Não nasci dentro de ouro, não Muito menos apaginhado, irmão Mas penso sempre exagerando Meus amigos que são poucos Comigo sempre estarão Ei, 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 pra glória Meus amigos que são poucos